Sintra Futebol, é disso que estamos a falar, é por isso que aqui estamos. Um clube fundado a 27 de agosto de 2007. Uma carolice, pode-se dizer uma carolice muito séria, que já ganhou outras proporções. Iniciámos o clube com um grupo de amigos, com o objetivo de praticar futebol e conviver. Trabalhamos atualmente no campo do Real Sport Club. Temos um protocolo comercial, financeiro e desportivo. Iniciámos hoje o trabalho, o primeiro dia da época, com alguma ansiedade, por parte de todas as pessoas, porque o futebol é extremamente cansativo. Mas depois das férias há sempre ansiedade para vir mais um ano para tentar fazer melhor. Até hoje conseguimos, o ano seguinte, ter mais condições do que no ano anterior. É por isso que nós nos movemos. É por isso também conseguirmos, na linguagem futebolística, trazer algumas trutas para o Sintra, de campeonatos superiores. Tentamos dar-lhe o máximo de condições possíveis. Estamos a trabalhar para construir, aliás, trabalhámos para construir um plantel equilibrado. Penso que o conseguimos. Vamos trabalhar jogo a jogo. Houve muitas mexidas do plantel em relação ao ano passado. Temos muitas expectativas, muita esperança. É público, já assumimos uma expectativa de subir a divisão. Mas sabemos que a competência vai ser muita. Todas as equipas que vão participar na divisão de honra têm qualidade. E até para esta divisão, algumas têm qualidade para estar em umas divisões mais acima. Mas, dentro das nossas ambições, com humildade, vamos tentar, jogo a jogo, estar pelos nossos objetivos, que é subir a divisão. Vamos entrar todos os jogos com a certeza que poderemos vencer. E depois, no final, vamos ver se conseguimos atingir os nossos objetivos. Este é um clube único, é um clube especial. É um clube que tem sete anos de assistência. Já subiu duas vezes de divisão. E queremos continuar a subir. Houve um esforço muito grande da parte da direção. Contamos com os seus diretores, equipa técnica nova, este ano, parceiros de peso a nível desportivo e de direção, tanto a Saucy Prime como a Standby, vieram trabalhar connosco, tanto na parte de direção como na parte de apoio financeiro. Estamos imensamente gratos. Queria convidar as pessoas, quem quiser conhecer o Sintra, para vir dia 14, a partir das 17 horas, 14 de setembro, é o nosso jogo de apresentação. Encontro ao Memo Martins, os amigos Memo Martins, um clube aqui da terra. Por isso, muito mais. Muito obrigado e pelo ter-me despendido. Muito obrigado à TV Sul e pela oportunidade. Aplausos.